Se lembra da fogueira, se lembra dos balões Se lembra dos luares, dos sertões A roupa no varal, feriado nacional E as estrelas salpicadas nas canções Se lembra quando toda modinha falava de amor Pois nunca mais cantei, ô maninha, depois que ele chegou Se lembra da jaqueira, a fruta no capim O sonho que você contou pra mim Os passos no curão, lembra da sombra santa E das almas com perfume de jasmin Se lembra do jardim, ô maninha coberto de flor Pois hoje só dá erva daninha no chão que ele pisou Se lembra do futuro que a gente combinou Eu era tão criança e ainda sou Querendo acreditar que o dia vai raiar Só porque o dia vai raiar Mas não me deixa assim tão sozinha lá me torturar Que um dia ele vai embora maninha pra nunca mais voltar Se lembra do jardim, ô maninha, depois que ele vai raiar Se lembra do jardim, ô maninha, depois que ele vai raiar Se lembra do jardim, ô maninha, depois que ele vai raiar